Boa noite, boa noite. Que bom que você está conectado e ligado com a gente aí nessa noite tão especial. Meu nome é Azaf Moradas. Eu sou a Naguti Moradas. Minha esposa. E nós estamos aqui na nossa casa. E nós vamos louvar e adorar ao nome do Senhor nessa noite. Nós somos da PIB Family Church, aqui em Nova York. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade. Mas onde quer que você esteja, você é convidado a adorar esse Deus, a louvar esse Deus conosco. Nós vamos ter uma noite especial e está só começando. Então você pode pegar esse link, passar para as pessoas, passar para os seus amigos, para a sua família, para todo mundo que você conhece. Mas não sai daqui do YouTube não. Fica aqui com a gente porque a gente vai ter muita palavra. A gente vai ter muita música, a gente vai ter testemunho. Nós vamos ter participação especial aí do pastor Atilano Moradas, do pastor Ronaldo Bezerra, da pastora Thalita Pereira, do coral e do louvor da PIB Family Church. Então fique com a gente. Vamos adorar ao nome do Senhor juntos. E nós temos um objetivo muito bom nessa noite. Vamos adorar ao Senhor Deus com palavra, com música, mas também podemos adorar a Deus com contribuição financeira. Nesse momento do coronavírus, nós temos enfrentado problemas de várias famílias, temos visto a situação atingindo inúmeras famílias em Nova York e em outros lugares. E a gente vê que as pessoas estão sofrendo não só fisicamente pela dor, da doença, da morte, mas também economicamente. Muitas famílias foram afetadas com situações financeiras complicadas, difíceis. E a nossa igreja resolveu abrir um fundo para auxiliar essas pessoas financeiramente. Nos últimos meses, temos podido colaborar com algumas famílias que necessitaram grandemente um valor financeiro para que essas famílias pudessem se estabilizar. E hoje à noite, nós queremos que você, que nós, tenhamos a oportunidade de contribuir ainda mais com vidas que estão precisando do nosso apoio financeiro. Enquanto você ouve as músicas, você adora a Deus, enquanto você ouve palavras de ânimo, de incentivo, você pode também se colocar à disposição para contribuir. Isso vai estar aí durante toda a nossa programação, link acessível, os dados para que você possa participar conosco desse evento, muito mais que um evento, um movimento de vida para trazer vida para as pessoas que estão sendo afetadas nesse momento. Então, convidamos você a adorar a Deus, a celebrar, a se envolver nessa causa tão importante do reino de Deus também. A gente pode fazer diferença na vida das pessoas. E você pode estar doando na descrição desse vídeo. Tem o link que você pode entrar para se cadastrar no fundo, para fazer doações. Você que está nos Estados Unidos, você pode mandar um text message aí para 77977. Você vai escrever PIBFAMILY. E ali você vai receber um link e através desse link você pode estar fazendo as suas doações. E se você tiver qualquer dúvida e quiser ajudar de alguma forma, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, pela nossa rede social, Family Church NYC New York City. Family Church NYC, você pode procurar a gente, entrar em contato ou comigo ou com a minha esposa. E a gente vai te ajudar a estar abençoando pessoas. E também se você está em necessidade essa noite, você pode entrar em contato, deixar um recadinho pedindo para alguém, te inscreva, seja no YouTube, seja no nosso Instagram. Convidamos você a participar dessa noite. Venha conosco, vamos adorar ao Senhor. Aproveite, aproveite as músicas, aproveite na sua casa, sinta-se confortável em casa, porque Deus está onde você está adorando Ele. Glória a Deus. Fique com a gente aí. Deus abençoe a sua vida. Agradecimentos a Deus. 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 Olá irmãos da Family Church em Nova York Eu sou o pastor Atilano e com muita alegria eu venho aqui passando Para dar um recado para vocês, para dar uma palavra de Deus para vocês Mas primeiramente eu queria agradecer pelas muitas vezes que eu já fui na igreja de vocês Pelo meu querido pastor Francisco e a sua esposa Deiva E agradecer porque você também tem cuidado do meu filho Azaf e da minha nora Ana Ruth Muito obrigado por vocês, vocês são muito preciosos Eu quero deixar um versículo com vocês que está aqui no Salmos 37, versículo 5 Ele diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará Entrega o teu caminho ao Senhor Eu sei que você está passando por luta, por dificuldade nesse momento É emprego, trabalho, documento, tantas coisas, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, você já viu milagres de Deus na sua vida Eu tenho certeza até onde você está Mas eu te garanto que depois dessa pandemia, depois desse tempo todo Você vai ver milagres muito maiores da parte de Deus Enquanto você está agora, descansa Fica tranquilo Deus já está lá na frente Preparando tudo para nós Em nome de Jesus Creia, confie, continue com essa palavra firme e forte dentro do seu coração Entrega o teu caminho, a tua vida a Ele Que Ele está cuidando de tudo Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus O mineiro fala o ai O gaúcho fala tchei O carioca fala x O nordestino fala o xente O goiano quer pegui O baiano vatapá O paulista come pizza O nordista tá cacá Mas são todos brasileiros Povo amigo hospitaleiro Filhos de uma mesma terra Onde há paz e não há guerra Mas são todos brasileiros Povo alegre e companheiro Conquistando as nações Com seu grande coração Nordestino é cabra macho Mineiro é desconfiado Carioca é extrovertido E o nordista sossegado Nordestino é sanconeiro O gaúcho é gaiteiro Paulistano é do trabalho O baiano é festeiro Mas o grande Deus do céu Não é como alguns de nós Que se acham mais que os outros E desprezam os demais Pois o grande Deus do céu Pois o grande Deus do céu Não vê nossas diferenças Ele vê o coração E aquilo que se pensa Ele é o nordestino O sulista e o nordista O mineiro pulminense Capixaba e paulista Ele ama o centro-oeste E o distrito federal Quem está no interior E quem é da capital Ele ama os outros povos Ele ama os estrangeiros Usa pátridas também Pois é Deus do mundo inteiro Não importa o sotaque O costume e a tradição O que Deus quer que tenhamos É Jesus no coração Não importa a sua origem Não importa a sua cor O que Deus quer que vivamos É o verdadeiro amor O amor O amor O amor Jesus O meu nome é Vitor e eu estou aqui para agradecer esta campanha do Covid. Me ajudou muito no momento onde eu me vi sem trabalho e vendo meu dinheiro acabar, sem possibilidade de comprar comida. Isso me ajudou muito e eu espero que mais pessoas possam ajudar e fazer parte desse movimento para que nossa comunidade seja apoiada por todos. Muito obrigado, eu sou muito grato por isso. Uau, chegamos até aqui. Que bênção. E eu tenho certeza que você está sendo abençoado da mesma forma que eu estou sendo abençoado nessa noite tão boa e tão especial. Não esqueça de checar o link aí embaixo nesse vídeo para você fazer as suas doações e assim continuar adorando e louvando ao nome do Senhor. Como o pastor Atilano acabou de cantar aqui, nós somos brasileiros. Não importa de onde você seja ou aonde você esteja assistindo e participando, Jesus te ama e você pode ser uma bênção. Vamos ver agora a mensagem que a pastora Talita Pereira mandou para a gente lá de Pernambuco, Recife, da Igreja do Amor. Confere aí. Graças e paz, PIB Family Church aí de Nova Iorque. Eu sou a pastora Talita Pereira passando aqui para deixar uma palavra do coração de Deus para vocês. Sei que todo mundo está sofrendo aí com essa pandemia no mundo, né? E tanta gente sofrendo e muitas pessoas morrendo também. E imagino vocês aí no epicentro, nessa situação tão caótica. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que precisa estar nos nossos pensamentos e no nosso coração é aquilo que nos dá esperança. E nós temos a esperança, nós que temos Jesus temos tudo. Só quem não tem Jesus não tem esperança. Então eu quero que você reavive essa chama no seu coração. Que você conduza a sua mente e cativa o Espírito Santo. Que você pense naquilo que te dá esperança. E que você tenha certeza que Deus está cuidando de tudo. Que Deus tenha um controle sobre todas as coisas. E como diz Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos juntos. Deus abençoe muito vocês. Sejam fortalecidos. Um beijo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. E não sou nada sem Ti, o Teu Senhor. Tudo tu sabes de mim Quando sondas o meu coração Eis que tudo pode ter Bem dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade Pois quando me sondas Nada posso ocultar Sei Que a Tua fidelidade Leva minha vida Mais além Do que eu posso imaginar Sei E não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Teus olhos revelam que eu nada posso esconder Que não sou nada sem Ti Que eu sei Que eu sei Tudo tu sabes de mim Quando sondas o meu coração Eis que tudo pode ter Eis que tudo pode ter Bem dentro de mim Levo minha vida Levo minha vida A uma só verdade Pois quando me sondas Pois quando me sondas Me sondas o meu coração E não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Sei Sei Que a Tua fidelidade Leva minha vida Leva minha vida Leva minha vida Mais além Do que eu posso imaginar Sei E não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz 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 Ah, como é bom ouvir o pastor Ronaldo Bezerra ministrando. Teremos ainda mais uma música com ele essa noite. E queremos agradecer o carinho tão especial do pastor Ronaldo Bezerra em participar conosco nesse evento. Teremos ainda outras músicas, outras palavras, alguns testemunhos importantes. E eu sei que você está sendo abençoada na sua casa como estou sendo abençoada na minha casa. Mas lembre-se, é tempo de abençoarmos também. Vidas que estão precisando nesse momento tão importante. Aproveita, pega seu celular, mande uma mensagem de texto para 77977 com a palavra PIB Family e você vai receber as instruções para poder doar para o fundo Covid. Isso é muito importante. Queremos abençoar muitas vidas nessa noite e você pode ser parte desse processo. Ouça agora algumas pessoas que foram já abençoadas por meio desse apoio financeiro. Meu nome é Júnior. Eu vim aqui agradecer a companhia do Covid-19. Foi muito bem tratado, muito bem recebido. Obrigado a todos pela ajuda, pelo pastor, pela ajuda. E que continuemos a nossa companhia. E agradeço a todos. Coração, um beijo. Tchau. Sou muito grato pela ajuda que recebi dessa campanha Covid-19. Tem me ajudado bastante. E eu incentivo a você, encorajo a você a estar ajudando nessa campanha porque tem muita gente que ainda precisa da sua ajuda. Obrigado. Muito obrigado. E aí Tchau. 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 Oração tem me alegrado Hoje há gozo em meu coração Com meu canto te loarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus És tu, única razão Cabe a adoração, ó Jesus És tu, única esperança Que anelo o teu, ó Jesus Confiei em ti, fui ajudado Tua salvação tem me alegrado Hoje há gozo em meu coração Com meu canto te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Meu bom Jesus Eu te louvarei Em todo o tempo Eu te louvarei 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 Meu bom Jesus 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 Eu te louvarei 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 de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das tuas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim se na vida não tem direção é preciso tomar decisão eu sei que existe alguém que me ama que ele quer me dar a mão se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque ele é que cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das tuas asas Deus cuida de mim eu amo eu amo a sua casa eu não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das tuas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa eu não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim eu não ando sozinho ser desafiado eu e você somos desafiados hoje desafiados a sermos igreja a ser igreja fora das quatro paredes da igreja a ser presença profética de Jesus a ser bons representantes do evangelho de Cristo gostaria que a gente entrasse nesse momento de intercessão agora lendo esse texto que se encontra em Filipenses 2 versos 3 adiante nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte a morte de cruz meus amados a encarnação ao ponto de Jesus ir para a crucificação precisa ser o que informa a nossa presença profética no nosso mundo na nossa geração não somente em tempos de crise mas em todos os momentos da nossa vida que hoje eu e você possamos ser desafiados como igreja que como a encarnação de Jesus nós possamos também viver de maneira encarnacional capazes de ver a vida através do olhar do outro através da necessidade do outro através da perspectiva do outro das pessoas que estão precisando mais do que eu ou que você precisando não somente de uma voz profética mas de uma presença profética de atitudes proféticas de atitudes que revelam o nosso mestre que revelam o nosso salvador que revelam aquele que nós dizemos que nós seguimos ao ponto também da gente estar disposto a considerar os outros superiores a nós mesmos e fazer coisas que nos custam algo doar mais do nosso tempo doar mais dos nossos recursos financeiros também e que você seja desafiado nesse tempo a ser despertado em nome de Jesus vamos orar a minha oração é para o despertamento da igreja não somente para as pessoas necessitadas porque eu creio que a solução está naqueles que se chamam seguidores de Jesus é tempo da gente se despertar Senhor Espírito Santo de Deus eu venho clamar através do sangue de Jesus que me dá livre acesso ao Senhor clamar por todos os ouvintes neste momento Senhor todos nós que fomos selados pelo teu Espírito todos nós que fomos lavados pelo teu sangue que dizemos que somos cristãos seguidores de Jesus que a sua encarnação Senhor que o fato do Senhor se esvaziar ó Pai e se humilhar ó Deus possa informar as nossas atitudes hoje ó Deus diante de tantos desafios que a nossa sociedade sim está experimentando Senhor tantos são os desafios ó Pai hoje nós precisamos de uma chama que venha realmente a Deus trazer algo novo para os nossos corações para que possamos sermos mais parecidos com Jesus não só de boca para fora mas também a Deus através das nossas atitudes possamos ser a Deus doadores generosos e alegres ó Pai de poder ó Pai tirar realmente ó Deus algo que nos custa para que possamos ajudar outras pessoas que precisam ó Pai considerando outros superiores a nós mesmos não considerando apenas os nossos próprios interesses ó Pai que em nome de Jesus sejamos igreja hoje sejamos marcados pelo Senhor para esse tempo ó Pai de doação e de contribuição ó Deus e que o Seu nome receba toda a honra toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus Pai Amém 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 Eu te convido a adorar ao nome desse Deus grande poderoso que não há nada que se compara a Ele Adore a Ele, participe deste culto conosco. Das Tisas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, Tu és grande, és investível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, um grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das Tisas nos fez ressurgir, não há outro igual. Igual a Deus. Deus, Tu és grande, és investível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, um grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Cante! Deus, Tu és grande, és investível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, um grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus é grande, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, Tu és grande, és investível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, um grande em poder, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és investível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, um grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, nosso Deus, declare! Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família. Os reinos se abalam, os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Os reinos se abalam, os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Teu reino é sempre eterno Irmada em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Irmada em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora Oh, igreja te adora O reino se abalam, os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Os reinos se abalam, os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer, pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Teu reino é sempre eterno Tu amado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Oh, a tua igreja te adora O teu reino O teu reino é sempre eterno Irmada em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora Oh, a tua igreja te adora O teu reino é sempre eterno Irmada em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora 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 Que era socorrer pessoas Que tivessem com dificuldades Devido Essa pandemia Então A campanha foi lançada Um alvo de 10 mil dólares Pra ajudar as pessoas Levantamos quase 8 mil dólares E ajudamos 22 pessoas E ajudamos 22 pessoas Nas suas necessidades Não só enviamos recursos financeiros Alimentos E também assistência Em termos De aconselhamento Eu pessoalmente liguei Para essas 22 pessoas Então foi uma alegria E nós estamos participando Dessa ajuda A essas pessoas Tão necessitadas A palavra que define o Evangelho É amor E amor Ele precisa ser manifesto Não só em palavras Mas em atos E em verdade Como diz Tiago E essa foi a nossa intenção Demonstrar amor Pra essas pessoas E com isso Quem mais é beneficiado Somos nós Essa alegria em dar Essa alegria em ajudar Essa alegria em se compadecer Essa alegria em dividir Aquilo que temos Nos fez muito bem E você ouviu os testemunhos De algumas pessoas Que foram beneficiadas E você pode contribuir Para ajudar outras pessoas E até essas mesmas Que precisam Ainda de ajuda Meu desejo É estar orando Por essas famílias Necessitadas E orando por você também Que você possa Contribuir Com liberalidade Com amor Nessa campanha Vamos orar O Senhor Pai Peço ao Senhor Que você esteja Abençoando Deus Essas famílias Desempregadas Passando por privações Ó Deus Que o socorro do Senhor Venha sobre as suas vidas E ajuda-nos também A través dessa campanha Aliviar a dor O sofrimento De algumas famílias De algumas pessoas Abençoa aqueles Que estão contribuindo também Que o façam Com alegria Com contentamento No coração Porque estão socorrendo Os necessitados No nome de Jesus Agradecemos também Pela ideia Que a Camila Teve Dessa campanha Abençoe a sua vida A sua casa A sua família No nome de Jesus Amém E amém Que Deus abençoe A sua vida Amém No nome de Jesus Amém Eu sou de Cristo Sou de Jesus Eu sou de Cristo Sou de Jesus Eu sou de Cristo Sou de Jesus Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Sou de Jesus Sou feliz Pois tenho Cristo Tenho Cristo Tenho Cristo No meu coração Tô contente É por isso E feliz Eu canto Essa canção Vamos lá Continua Eu sou de Cristo Sou de Jesus Eu falei Eu falei O que? Ah Eu sou de Cristo Sou de Jesus Ele me livra Do perigo É o meu abrigo Em toda aprovação Posso até estar querido Mas sei que a vitória Está nas minhas mãos É por isso que eu louco e adoro Exaltou a esse Jesus Pois tem me dado alegria Amor Sua vida é Deus O seu sangue combina na cruz É tudo o que eu queria Ah 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 Uou Eu sou de Cristo Sou de Jesus Ah Uou Eu sou de Cristo Sou de Jesus Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo E ninguém tem nada a ver com isso É que está cheia a razão para viver É que está cheia a razão para viver É que está cheia a razão para viver Quero terminar esta live sendo grato Como é bom agradecer Sou grato a Deus Porque ele permitiu que nós estivéssemos envolvidos nessa campanha A ele toda honra, toda glória e todo louvor E também quero agradecer a pessoas Agradecer a pessoas que fizeram parte Diretamente e indiretamente Desse momento tão significativo Quero agradecer pela vida do Azaf e da Ana Por ter tido a ideia desta live Que é uma live que estamos motivando a você Continuar contribuindo nessa campanha Agradeço a Deus pela vida do Vitor Prado Pelo Vitor Chique que editaram essa live Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês Agradecer pela vida do pastor Lucas Que está envolvido diretamente nessa campanha Ligou para pessoas Que Deus continue abençoando a sua vida E também a vida do pastor Atirano Muradas A pastora Talita Ronaldo Bezerra Muito obrigado pela participação de vocês Nesse momento tão importante Da Family Church de Nova York Obrigado também por todos os ofertantes Que de maneira generosa e liberal E amorosa e misericordiosa Estão ofertando nessa campanha E vão continuar ofertando Obrigado pela sua vida Que Deus abençoe vocês com o coração Cada dia mais generoso E mais voltado para a necessidade das pessoas Louvo a Deus também E agradeço pela vida da minha esposa A pastora Deiva Que sempre está comigo juntos Todos envolvidos no reino de Deus Porque juntos somos mais fortes E iremos mais longe E a Ele toda honra Toda glória E todo o louvor St darkness Väimos mais longe E a Ele toda minha esposa E a Ele toda sure Sairei A� Sua Juana o ização Póra A A A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto